E aí, galerinha? Beleza? Aqui quem fala é o Tony Peme trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu estou trazendo um Gun Game aí no Plaza. Bom, esse mapa é muito bom e era a primeira vez que eu estava jogando um Gun Game. Pela primeira vez eu consegui achar uma partida de Gun Game pra jogar. Me apaixonei pelo modo de jogo, beleza? Tipo, aqui geralmente é difícil achar partidas desses par de games pra jogar. E olha só, olha só. Cara, as primeiras kills foram bem legais. Mas as últimas foram mais legais ainda. E eu só empaquei em acho que duas ou três armas. Que eu morri acho que duas ou três vezes com ela antes de conseguir algumas kills. E cara, foi... Eu acho que se eu não tivesse caído nesse mapa aí eu estava muito ferrada. Olha isso, cara. Olha, olha só. Olha só que lindo foi isso. Foi lindo isso. Eu matei duas vezes os caras de faquinha. Eu vou admitir pra vocês que essa foi a segunda vez com todo o BO2 que eu matei alguém na faca. Beleza? Essa arma aí, cara. Essa arma é uma filha da puta. Olha isso, mano. Só tem cinco balas. Como é que você quer que eu matei só com cinco balas que essa arma é ridícula? Que essa mira é ridícula. Branca ainda. Pra ser mais ridícula tem que ser branca. Aí foi a ratiação minha tentar atirar no cara. Tipo, o cara está lá no 5x9. Óbvio que você não vai tentar atirar. Por que você vai tentar atirar? Não sei. Dá vontade de atirar. Tiveram algumas mortes que foram bem merecidas, cara. Porque eu sou muito pateta, cara. Eu sou muito pateta. E eu estou com o meu aparelho. Então pode ser que a minha voz seja mais o nível de entender ainda. Porque é ruim de falar com o aparelho. Uma voz ruim de falar com o aparelho. Olha só. Roubou a minha kill. Senão eu teria trocado de arma muito rápido, cara. Esse vagabundo roubou a minha kill. Eu fiquei um segundo. Tipo, por maior parte do tempo da paixinha. Só que depois no final mesmo, eu tinha mais kills que os outros. E o mesmo número de kills que o primeiro. Eu tinha muitas mortes. Então aí eu fiquei em terceiro ou quarto. Por aí. E cara, é muito legal. Você se diverte muito jogando esse game game. Embora seja uma partida meio comprida. Eu sei que... Olha isso, cara. Eu confisei e não vou dar de chorar, cara. Não vou dar de chorar para não bater o cara ali. Olha aí. Cara, não. Interesse. Quatro. Cinco. Seis facadas. Sete facadas. Até o cara. E eu não consegui matar aquele piado, cara. Ai, eu quebrei a mão agora. Eu acho que vai ser muito forte. Ah, grudu. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Enfim. Esse modo de jogo é incrível, cara. É tipo... É muito bom. É tão legal, cara. Eu só acho que eles poderiam ter feito uma variação. Porque qualquer game game que você joga, são as mesmas armas. Vai na mesma ordem. Eu tive problemas com snipers. Pocket launchers. E shotguns. Qualquer... E... Olha... Ah, que raiva que isso me deu. É, Tony. Vai atrás dele. Ele tá no minimap. Ele tá ali. Vai atrás dele, Tony. Vai atrás dele, Tony. E... É? 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 Finalmente saí daquela arma maldita aí. Agora eu tô com essa arma, meu filho. Agora você tá ferrado. Viu só? E já passei de arma. Fui pra outra shotgun. Achei que a da demo de matar o cara aí não deu. Mas foi legal tentar. Olha só que legal. Eu tô gravando as pessoas que resolveram gritar na rua. Eu acho que vocês vão me escutar. Porque o som do jogo abafa isso. Mas, enfim. Daqui a pouco eu volto pra falar mais alguma coisa pra vocês se lembrar. E... É. Eu voltei. Eu sei que eu voltei rápido. Enfim. Vocês estão vendo que nessa parte do jogo eu comecei a trocar de arma bem rápido até. Até esse vagabundo me matar. E daí depois eu mato o outro. Troco de arma e ele me mata de novo. Presta atenção. É. Eu acho que aí nessa virada... É. Olha só. E daí vem ele lá e... Pum. Me mata de novo. Eu acho o Gun Game um jogo... Um modo de jogo muito bom. Ah... Triple Round Burst. Triple Round Burst. Triple Shot. Eu não sei. Enfim. Eu acho o Gun Game um modo de jogo muito bom. Pra estar tentando ver qual é a arma... Com qual arma você se dá melhor. Enfim. Pelo menos eu acho. Olha só. Eu sabia que o cara estava ali. E, e, e... De Sniper tão de perto. Cara, não se joga de Sniper tão de perto. Essa mira é um lixo. Essa mira é o maior lixo da humanidade. Tá? Aquela mira é um lixo. Todo mundo sabe disso. Finalmente ganhou um Urband aí. Eu lá tenho o Juan. Você joga muito bem. Não sei quem você é, mas você joga muito bem. Olha o nome do cara. Tinkwink, cara. Tinkwink não é um nome. Tinkwink não é um nome. Se você não está afim de jogar o Gun Game e não quer sair da partida, fica em cima da tona gente. É tão bom ficar em cima da tona gente. Que droga de arma é essa? Essa arma é foda, cara. Que arma é essa? Na boa. Eu não consigo enxergar que arma é essa. LSW alguma coisa. Beleza. Conferei ela depois. Ela é muito boa. Embora seja bem ruim com ela, ela é boa Eu não preciso ser boa, cara, mas, cara, não sei não A arma é boa, independente de eu saber jogar com ela ou não E daí eu olhei no minimapa e me assustei Porque tinha um cara atrás de mim e, na verdade, ele estava, ele estava, ele estava morto É Nem eu Viu? Aí eu entrar no segundo lugar na partida E eu não posso ver a minha colocação na partida, cara Senão eu começo a jogar mal, eu fico nervosa e começo a jogar mal Eu sou uma daquelas pessoas que não progride sobre pressão Eu fico, tipo, eu não posso sair dessa posição, eu tenho que melhorar, eu tenho que ficar aqui E eu acabo ficando meio, ah, que merda, cara E eu acabo perdendo essas coisas e tudo mais Olha só isso Claro que o cara ia me matar Mais do que óbvio Sem comentários Mas, enfim, eu sei que os comentários dessa partida não vão ficar muito bons Mas, ah, eu só queria trazer essa partida porque foi o meu primeiro ganhinho E eu acho que eu me saí bem até Eu me empaquei no crossbow Aquela droga, cara Não tem como se acertar alguém com o crossbow É uma bosta de jogar com aquilo, cara É uma droga Quer dizer, é legal ver as pessoas morrendo com ele Mas é uma droga de jogar com aquilo Eu tentando jogar de sniper Nunca na minha vida eu tinha pego uma sniper no Black Ops 2 Nunca tinha pego uma sniper no Black Ops 2 E aí você aprende, não se joga de perto com o sniper, meu filho Não se joga de perto com o sniper Olha só Tristo assim Olha isso, cara Uma shot, uma kill Primeira vez que eu pego um desses Mas, que droga, filha da mãe Eu não consegui matar ele Enfim, eu sou muito bem, eu sei disso, eu não preciso falar. Eu subi no telhado pra ver onde é que tava o cara, mas o cara tava no andar de baixo. E, ah, cara, por que eu me matei? Quando você se mata, no game game você volta uma arma atrás. Mas logo aí já achei esse noob. Desculpa, cara, mas você é muito noob, mas tava no level 1 ainda, então a gente dá um desconto, né? E aí eu me aproveitei do noob, desculpa aí. Olha só, olha só que lindo, lindo. E essa arma foi a arma que fodeu a minha vida, cara. Essa arma, ai, essa arma, isso não é uma arma, isso é brincadeira de criança, cara. Mas na boa, eu quero comprar um desses, mas na boa. Se souber não, a gente tem pra vender, por favor, me avise. Cara, olha só o negocinho que podia me matar, que eu ainda vi, se não vinha equipado granada no game game. Vai saber, né? Vai saber. Mas seria bem útil. E, bom, galera, até o acabado dessa partida, eu conto com o like de vocês aí. Valeu pra quem assistiu, passem na central quiz. Ultimamente os preços têm estado realmente bons lá. E é isso aí, valeu pra quem assistiu, falou e fui. Tchau, tchau.